Aí o lobo fala boa tarde Bom, eu acho assim Que tem que ter o outro Chegando lá, o lobo também bateu na porta E ele disse, vai embora seu lobo, o senhor é mau, sai daqui Ele não era mau, né? Mas ele ficou, ele enxugou E ela cantava a musiquinha assim, ó Pela estrada fora Eu vou ver sozinha Eu vou ver sozinha com vocês, porque eu posso chorar Isso As cores e as cores são mais Que é uma alegria do show O saco se mandou como a mãe Que eu me peguei ao seu corpo Começou! Começou! Mas eu não sei Eu não sei Rapidão! Meu irmão, meu irmão Meu irmão Eu peguei Eu peguei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tchau, tchau.